Música Ela já estava assim naquele dia Só que aquele dia ainda deu não Tenta bateu né Bati um pouquinho Ela já estava assim E aqui já estava achado Música Música . 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 É o senhor tataruga.